Boa tarde pessoal, boa noite, bom dia, sei lá que hora que vocês estão vendo Hoje eu vou tentar fazer um vídeozinho, vai ser meio longo, mas vai ser para esclarecer algumas dúvidas de pessoal que tem me perguntado E são dúvidas que eu tive que estudar muito quando eu fui passar para esse sistema 1x Remover as coroas dianteiras e usar só uma coroa E aí o pessoal está tendo bastante essas dúvidas aí, então resolvi fazer um vídeo para tentar ajudar ao máximo do que eu aprendi É pouco, mas vou tentar compartilhar isso que eu aprendi Bike está em mundo, ontem a gente fez um pedalzinho gostoso, 30 e poucos quilômetros Vou deixar aí o meu Strava, os links do Strava para vocês darem uma olhada Pedalzinho lento, pedal em grupo, eu gosto demais disso porque você pedala em 20 pessoas e tal E isso é o máximo, principalmente à noite Estava fresquinho um tempo antes, favorável, show! E hoje tem mais Pessoal, é o seguinte, eu vou começar falando aqui o seguinte Por que eu uso um X11 hoje? Eu já usei um X9, eu quase montei um X10, aí acabei que pulei para o X11 já direto Eu acho que esse sistema é muito gostoso, ele simplifica muita coisa Você tem uma praticidade, troca, de pular para a velocidade correta na hora que você precisa Muito instantaneamente, sem ficar caçando a coroa certa com o cog certo do K7 Curto muito isso, gosto também, fantástico, acho fantástico o visual que a bike fica, esse visual mais clean E, poxa, sei lá, eu me identifiquei muito com esse sistema Eu gostei muito, eu fachorei e eu não troco A única coisa que eu pretendo fazer, eu já fiz até, que foi comprar mais uma Coroa Motsubi Só comprei uma 32T para mim ter a opção de andar com uma redução maior Porque eu fiz alguns pedaços esses dias que eu peguei uns murros brabo aí, meu, e faltou Falta perna, lógico, eu estou pesado para caramba, dava para eu ter feito? Dava só Aliás, eu fiz Dava para estar melhor? Dava É só perder uns 10kg que eu fico de boa Mas enquanto eu não perco, eu vou usar da opção que eu tenho de baixar para 32T na frente E aí, a hora que o peso ajudar, que eu estiver mais preparado, mais treinado, eu volto a usar 34T A bikezinha está redonda, está show, daqui a pouco eu vou lavar a corrente, lavar a relação, lubrificar Porque hoje tem mais pedal Pessoal, vou começar aqui, eu coloquei uma imagem aqui do Eagle E coloquei aqui a respeito de reduções, máxima, velocidade máxima E embaixo tem um kit da Shimano também falando sobre isso O que acontece, cara? Se você olhar o Eagle na visão geral, ele é o melhor dos dois mundos, né? Ele tem tudo ali, tanto na redução quanto na velocidade final Em qualquer um das coras que você escolher na frente, tanto 30, 32 e 34T Você tem uma puta de uma redução e uma puta de uma velocidade final excelente, né? Se você der uma pausadinha no vídeo, aí você vai ver que eu fiz essas continhas Eu fiz as contas e coloquei os números aí da redução máxima e mínima Que eu acho que é o mais importante As intermediárias são intermediárias, então não vem ao caso A situação que a gente precisa saber maior é sobre justamente o que você vai ter de final E o que você vai ter de redução Então é só para entender uma redução com a 30T aí no Eagle Você teria 0,6, ou seja, cada pedalada que você dá no pé de vela Atrás na roda vai dar 0,6 voltas, né? Então precisa de quase duas pedaladas no pé de vela para completar um giro completo da roda traseira Show de bola, super reduzido, né? E aí a velocidade final, você tem três, né? Então você tem uma pedalada no pé de vela para três da roda traseira com a coroa 30T 32T isso vai subir, 34T vai subir mais ainda Você vai ganhar mais final na 34T e perder na redução Agora o sistema Shimano já é mais limitado em 11 velocidades Você tem aí a opção original de fábrica 11,46 Se você usar a Sun Race você tem que ter 11,50, né? E a Sun Race agora está lançando 12 velocidades deles com 10,50 Mas aí usando o sistema Shimano mesmo, com câmbio Shimano e um cassete Shimano Você vai ter aí uma redução máxima com a 30T de 0,65 Ou seja, é um pouco mais pesada do que o Eagle E aí você já percebe a diferença grande na final Que vai vir para 2,7, ou seja, 10% mais lento do que o Eagle com 30T Para mim, motobike e velocidade final não tem nada a ver, entendeu? Eu acho assim, precisa ter? Precisa Mas não é grande coisa, a Lindinha está fazendo uma inspeção ali, né? É, deve ter achado uma merda E aí você, eu uso o 34T, né? Que você vai ter uma redução máxima de 0,73 E uma velocidade final de 3,09 Velocidade final ficou show, mas para subir está pesado Então eu quero testar 32T e ver o que melhora Na próxima imagem aí eu coloquei aqui exemplificando O sistema de 21 velocidade que veio na minha bicicleta original E se você observar aí pela combinação de Corose e Cogs da Traca, né? Era 37 Eu vou ter uma redução máxima de 0,85 E uma velocidade final máxima de 3,0 Se você comparar isso com o sistema 1,9 Usando 11,40 atrás e usando na frente 32T Você vai ter praticamente os mesmos números A diferença vai ser que em vídeo você ter 21 velocidade Tem que ficar trocando Corose e na frente você vai ter só 9 E vai ter a mesma final e a mesma redução Porém você vai ter menos intermediárias Que para mim isso é bom, para alguns pode ser ruim Pulando para a próxima imagem eu coloquei aqui um sistema livre Que originalmente aí vem com a 12,36 atrás E na frente 22,30,40 Você tem uma velocidade máxima de 1,31 para 3,3 E uma redução máxima de 0,61 Cara, você tem uma puta de uma redução filé E você tem uma velocidade máxima excelente Um giro máximo excelente Se você usar ainda um 11,40 Fica mais violento ainda Que é o que eu usava na minha moça Que eu vendi Então assim, ela tinha uma final top E tinha uma redução que era ridícula 0,55 se eu não me engano Cara, mas aí que tá Você precisa de 27 velocidades Você tem certeza disso? Porque eu tenho certeza que no meio dessas velocidades Um monte vai estar cruzando Vai estar... Você vai perceber que você tem um monte de marchas Que são praticamente idênticas Ah, essa aqui deu 0,8 A outra dá 0,81 Então assim, tá muito perto uma da outra Eu acho já bobeira E pulando aí pra próxima imagem É a mesma imagem Só tá marcado aí já com as contas É o sistema que eu uso Que é o 0,73 de velocidade máxima 0,3.9 de velocidade 3,09 de velocidade máxima E 0,73 de redução Isso aqui tá com a 11,46 com a 34T Poderia estar usando 32 Que é o que eu vou fazer o teste Poderia estar usando 30 Já acho muito reduzido Bom E agora por último E o mais interessante Eu acredito É o sistema 2x10 ou 2x11 Por que que o 2x10 e o 2x11 é o mais interessante? Você tem tudo E na frente você só tem duas coroas Então ele fica bem prático Uma mudança bem simples Nas coroas Você precisa de uma prova de velocidade final Para a redução E aí eu que eu exemplifiquei Com o 11,42 atrás Por quê? Porque você não vai querer colocar um COG de 46 atrás Usando 2x Porque você vai precisar de uma corrente maior E você já vai ter alguns outros problemas De corrente às vezes ficar muito bamba Quando você descer a coroa E tiver usando um COG menor Vai ter problema de cruzar Eu não acho prático isso Usar 11,46 em 2x E o 11,42 Tanto ele de 10 De 22 velocidades Ou 20 velocidades Vão ser idênticos às finais Porque as intermediárias Vocês vão ver que tem um monte Que são praticamente iguais Uma com a outra Tem um monte de velocidade Que quando você está com a coroa 36 E a outra com a 26 Você vai perceber que uma bate com a outra E tal E é um cabra sendo desperdício Então assim De 20 velocidades Você usa 8, 9 São velocidades efetivas Que tem diferença mesmo E o resto ali no meio São praticamente idênticas Ah, intermediárias são legais? São super legais mesmo Isso para um cara muito técnico Um competidor Que manja pra caramba Que às vezes um 0,3 ali De redução vai ser melhor para ele Ou um 0,7 vai dar uma final Então esses caras eu respeito Manjam pra caramba Mas para mim que sou um amador Robista Não vejo grande coisa nisso Entendeu? Eu acho assim Tem gente que pelo contrário Acho que quando você é robista Quando você é amador Você tem que ter mais opções ainda Eu já acho que é pior Porque você começa a cruzar a corrente Você começa a trabalhar com a coroa errada Com o fogo errado atrás Vai virando aquela bagunça Eu já acho isso Bem inútil Não precisaria ter tantas velocidades assim E aí também exemplificando Com o pé de velho 36, 26 Então a gente viu É uma velocidade máxima de 3,27 E uma redução máxima de 0,61 Cara, é top Você tem 20 velocidades aí O melhor dos dois mundos Tanto de final quanto de redução Se fosse para mim andar hoje Montar hoje uma bicicleta do zero Eu montaria com 20 velocidades 22 velocidades? Não Não porque eu não tenho esse feeling De identificar que aquela velocidade intermediária É melhor para mim Ou pior para mim Eu para mim Se está faltando uma Eu subo Se estiver sobrando Eu desço É desse jeito que eu pedalo Eu sou meio grosso para isso Bom pessoal Espero que o vídeo ajude alguém Assim como me ajudou Quando eu fui fazer as pesquisas Quando eu fui para montar minha bike E isso aí Em breve Vídeos de pedal Chega de falar sobre bike Um abraço